Bem-vindo ao meu canal, de tudo um pouco né, então vou mostrar pra vocês o seguinte, eu tô tentando ver se a nossa máquina, né, centrífuga, é, aí hoje é, ela é 15 quilos, ok, e botei pra testar, né, tá rodando, eu quero ver se ela tá tendo algum vazamento, a esposa tava reclamando que tinha algum vazamento, então eu coloquei ela numa plataforma, fabriquei uma plataforma aqui improvisada, eu tô olhando por baixo pra ver o funcionamento dela, onde tá vazando, então galera, é o seguinte, olha aí, como é que ela funciona por baixo, Ela vibra bem, né, ela tem umas molas que ajudam a sustentar essa vibração, sustentar ela e suportar a vibração, tô vendo alguns gotejamentos aqui, mas não dá pra identificar na centrífugação, por onde tá vazando. Aí, se tiver alguém no grupo que tem aí, que tá assistindo o canal, dá uma olhada aí galera, fala pra mim aí, que vocês têm experiência aí, alguém que tem experiência em manutenção, tá vibrando demais, não é normal assim mesmo. Vou filmar por cima. Pra mim, por dentro, tá ok. Beleza? Valeu, dá like aí, dá joinha, depois eu vou fazer um outro vídeo. De tudo um pouco, um show, compasso. Vem. Tá trabalhando agora com bastante água. E vamos ver, olha aí, molhou tudo. E vou observar, olha aí o gotejamento. Tá vazando lá, ó. Deve ser alguma selagem dela. O jeito é chamar assistência técnica. Isso aí galera. Não é uma coisa simples não, chave que é alguma mangueira. Não é. É mecânico mesmo. Tchau. Obrigado.